Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia no mercado aí, né? E aos que se dedicaram, parabéns, muitas oportunidades acontecendo no mercado. E é isso aí, vamos lá. Bom, eu criei esse canal aqui com o intuito de ajudar vocês. Quem tiver dúvidas, eu peço para que coloquem nos comentários a dúvida que tem. E na medida do possível, eu vou respondendo o que vocês quiserem responder. Eu criei esse canal com o intuito de ajudar pessoas a ganharem dinheiro. Hoje eu vou só mostrar as ações que mais rentabilizaram, os investimentos que mais rentabilizaram em 2015. Mas o intuito do canal é fazer o que? Trazer ações com potencial de valorização. As ações mais recomendadas por todas as corretoras. As ações que mais valorizaram no ano passado, que é o que eu vou estar colocando hoje também. Não todas, mas eu vou colocar sempre as ações que mais valorizaram no ano, nos últimos seis meses. Ações que mais desvalorizaram também, porque elas acabam ficando baratas e acabam sendo uma grande oportunidade de compra. Acho importante colocar as ações que desvalorizaram também. E os fundos que mais me deram no ano passado também, eu vou colocar. Eu vou fazer um trabalho para vocês, que vocês não vão precisar ficar fazendo. Também vou colocar aqui os melhores rendimentos em termos de renda fixa. E vou dar uma comparada aqui para vocês também entenderem um pouco disso. Também vou estar mostrando aqui para vocês aluguéis que são de empreendimentos grandes, deslocados para grandes empresas com contratos longos e os que estão rendendo mais. Também quero colocar alguma coisa relacionada a pós, operações estruturadas. São proteções com rendimentos limitados. Para que é esse canal aqui? Eu fiz esse canal e eu também tenho uma escola, que se chama Escola de Investidores. O intuito é ajudar investidores que desejam conhecer o investimento da Bolsa, ajudar investidores que desejam aprofundar seus conhecimentos, investidores que procuram por segurança, por exemplo, alguém que tivesse sido posicionado em ações da Petrobras e tivesse tido a minha mentoria, teria se protegido, não teria perdido nada, coisa que hoje não acontece com quem não se protegeu. Investidores que procuram também o rendimento em saldo garantido, acima do severio. E do aluguel convencional que a gente sabe que não está rendendo quantas pessoas gostariam no Brasil. E hoje os alugueles estão rendendo menos do que a poupança. Para vocês terem uma ideia, um alvo de 200 mil reais, ou até as vezes mais, está rendendo menos de mil reais por mês, isso dá menos do que uma poupança, claro. Sem contar a vacância, né? Mas, eu gostaria também de dizer o que eu faço aqui para vocês. Todo mundo nessa vida tem sonhos. E para a gente buscar nossos sonhos, a gente precisa trabalhar. Então, a gente trabalha, gera rendimento, o que sobra a gente guarda para atingir nossos sonhos. Seja um carro, uma casa, uma viagem, uma estabilidade financeira. Então, a gente sempre faz isso. Só que no meio desse processo, esses dois passos importantes, que a gente acaba ignorando, o cidadão, que você também deve acabar ignorando, que são a segurança e a rentabilidade. Quando você adquire um rendimento, a primeira coisa que você vai buscar, ou deveria buscar, é a segurança. Para aquilo que você ganhou, não se perder. E logo depois, fazer com que esse rendimento seguro, seja mais limitável, do que ele menormente é. Com isso, a gente consegue alcançar os sonhos com mais segurança, mais tranquilidade, e também, chegar mais rápido nos nossos sonhos. Eu coloquei aqui, é lógico que está um pouco desatualizado, mas é o que eu tenho. Uma comparação aqui, para quem gosta dessas coisas, se você tivesse aplicado 50 mil reais em ações, hoje, depois de, em 2005, né? Depois de, pouco menos de 10 anos, você teria 1567 mil reais nas ações da Localiza. Na Renner também, você teria aí, 580 mil reais. Nas lojas americanas, você já seria um milionário, só que, se você tivesse aplicado nas ações em 1995. Ou seja, você teria que aguardar, 20 anos. Coisa que, na poupança, você guardaria uma vida inteira, e você manteria essa rentabilidade, né? E também, as ações da CSM, que a gente tivesse aplicado. É lógico, isso foi até 2013. Hoje, o panorama das ações, não está, da mesma forma, mas, mesmo assim, tem que ser, um local de grande criação de riqueza de milionários. Óbvio, que aqui, o intuito é a gente mostrar quais ações vão valorizar, quais ações vão cair, quais ações tem sinais de compra. É lógico que a gente não tem bola de cristal aqui, mas a gente consegue dar estratégias que minimizam a perda da pessoa, com ações, quando ela perde, e quando ela ganha, ganha a mão. Aqui já é um comparativo, tá? Se em 2003, você tivesse aplicado R$ 250 mil, na poupança, você teria R$ 70 mil. Se você tivesse aplicado um título indexado ao IPCA, à inflação, você teria R$ 80 mil. Ou seja, a poupança não está nem cobrindo a inflação. Se você tivesse aplicado no CDI, você teria mais do que o dobro da poupança. E no Ibovespa, você teria mais do que o dobro do IPCA, praticamente. O CDI, desculpa. O CDI. Não, não chega a ser o dobro, mas é bem próximo disso. Nas ações da VAR, você teria R$ 307 mil, deve dar R$ 387 mil. Ambev, R$ 600 mil, R$ 87 mil. E olha só, as americanas. Você seria ali um milionário em um pouco menos de 10 anos, com o valor de um carro, acho que um carro popular, mas um carro importado na época de 2003, valia isso? Então, você teria ficado milionário. aqui, já é uma comparação que eu tenho, que eu coloquei atualizada aqui, rendimentos da poupança, a poupança no ano passado rendeu um pouquinho mais do que 7%, mas eu coloquei aí 7%. Um CDB está rendendo mais do que o dobro da poupança e, com a mesma segurança, ambição, amparados pelo Fundo Garantidor de Crédito, mas as pessoas não sabem disso e acabam deixando uma poupança. O grande problema da poupança é que você só ganha esse rendimento depois de passados 30 dias, diferente das aplicações. Aqui, esse USMS entre BDR é um fundo de investimento internacional que no ano de 2015 rendeu 62%. Um rendimento aí excepcional para quem tem acompanhado sabe que foi assinado a América. E esse JPM é o JPMorgan, é um banco europeu, americano, que esse fundo dele foi aplicado em empresas da Europa e rendeu 46% em 2015. Aí tem um fundo da Iporanga, que já é um fundo nacional, Iporanga é gestora, que rendeu 45% no ano de 2015. E aqui, esse crédito agrícola do TES ele é um título de investimento, desculpa, um fundo de investimento em renda fixa. Ou seja, para pessoas conservadoras que não querem arriscar mas querem retorno garantido. Foi esse o rendimento do crédito agrícola. Qual que é a vantagem dele? Você pode tirar seu dinheiro quando você quiser, praticamente, tá? E esses três últimos aqui, a MZ, elas são ações da Amazon, negociadas no Brasil, renderam 200%, mais ou menos, em 2015, não era valorizado, conseguiu mais ou menos isso. As ações da Apple renderam 48% em 2015 e as ações do Facebook renderam 93% em 2015. Então, para quem seguiu a tendência, para quem foi paciente, seguiu uma tendência, uma estratégia, conseguiu uma rentabilidade melhor em algumas coisas do que outras. Mas, os fundos de investimento também renderam muito bem. O que acontece com o brasileiro hoje? Essa linha vermelha aqui é a linha de quando a pessoa se aposenta. Ou seja, ela trabalha, constrói a riqueza dela e quando ela se aposenta, ela faz isso. Está um pouquinho errada aqui o gráfico, mas é assim. O que acontece com o brasileiro? Se vocês seguirem essa linha amarela, o brasileiro, ele trabalha, 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 chega na aposentadoria, que é mais ou menos 15 anos, ele se aposenta. Então, ele subiu a montanha, só que chega na aposentadoria, ele pula de asa delta. Está para o lado daqui, mas era para estar embaixo, tá gente? Ele devia estar aqui, mais ou menos. Ele devia chegar aqui. Como se fosse essa linha aqui, laranja, mas amarela para cá. Então, o brasileiro, ele faz isso. Ele constrói capital ao longo da vida dele, chega na aposentadoria, ele vai, para o custo da vida dele, ele vai consumindo esse capital. Mas o que acontece na maioria dos casos? Ele tem a falsa ilusão de que ele está construindo um capital, ele não está. Quando ele chega na aposentadoria, ele se aposenta com menos do que ele gostaria e aí, até o final da vida dele, ele não tem patrimônio para curtear a vida dele, o padrão de vida dele. Isso foi devido à falta de planejamento dele. O que a gente está fazendo aqui na escola de investidores com os clientes? A gente está fazendo esse patrimônio dele crescer mais rápido, de uma maneira saudável e consistente, para que quando ele chegue na aposentadoria dele, a aposentadoria dele curte, arte com o padrão de vida que ele tem, e esse patrimônio nosso de lá, pide ao longo do tempo. É o nosso trabalho hoje aqui como mentor e como brou, porque esse é o meu trabalho com as pessoas que são com ele. Então, eu criei aqui a escola de investidores, eu, particularmente, faço três coisas. Eu dou mentoria, eu chego para a pessoa, vejo qual é a necessidade dela, o que ela precisa, aonde ela está na vida dela, qual conhecimento dela, qual conhecimento ela quer adquirir e aonde ela quer chegar. Quando eu faço isso, eu faço através de uma checklist, adequando as necessidades da pessoa. Além da mentoria, tenho a capacitação. Esses são alguns dos nossos cursos que a gente tem aqui. Aprendo a investir na bolsa de valores, quem quer saber sobre as oportunidades da bolsa. Aprendo a investir em seu dinheiro para pessoas conservadoras que não sabem onde investir dinheiro, não sabem onde estão perdendo dinheiro e onde poderiam ganhar. Aí tem cursos mais específicos, que é análise técnica, análise fundamentalista, mercadorias e futuros. E o curso 7 estratégias vencedoras, esquece aquele, 7 estratégias vencedoras na bolsa e alguns outros. E a parte que eu acho mais importante é broker. Eu sou broker para você. Eu vou, eu busco as melhores alternativas que existem em renda fixa, em fundos de investimento, em bolsa de valores, na previdência também e nos produtos estipulados, que são os produtos mais complexos. A gente está tendo a melhor cliente de todo o Brasil e a gente tem conseguido aí rentabilizar realmente a carteira do cliente. Ele fica até surpresa depois. Na parte de broker, quem eu escolhi para me ajudar, para me representar aqui em Manaus? E, lógico, no Brasil todo, eu posso fazer isso no Brasil todo. A XP. Hoje a XP é uma grande assessoria em investimentos, um grande gestor de recursos, um grande shopping. A gente está na frente do Citibank. Citibank hoje tem um pouco mais de 16 milhões de patrimônio administrado. A XP sai despontando com 22 bilhões administrados em 2015 com tendência para dobrar esse capital em 2016. A gente tem mais de 200 fundos disponíveis para você escolher qual é o melhor para você. e a gente tem diversos títulos de renda fixa garantidos pela FGC. Então, quando você aplica na poupança, você tem um valor que, caso o banco quebre o fundo gastador, utiliza em alto todo esse dinheiro que está avisado ao longo do tempo. Esse direito que você tem na poupança, você tem em outros produtos de renda fixa também. E são esses produtos que a gente oferece para os clientes. Títulos de investimento com a mesma segurança que a poupança, só que muitas vezes remunem praticamente o dobro. como vocês viram nessa tabela aqui, me deu praticamente o dobro ao nosso título, 15%. E a gente se auto-intitula um shopping investimentos. A gente adequa ao seu perfil produtos que você acha viável. Mas assim, como assim? Olha, quando você vai no seu mercado, você vai escolher, por exemplo, um sabão igual. você vai escolher aquele que você acha melhor com relação ao custo-benefício. Certo? Eu, por exemplo, eu escolho ovo. Mas tem gente que existem pessoas e pessoas. A gente vai escolher outro sabão de pão. Não necessariamente mais barato, mas também não mais caro. Aquele que se adeque às suas necessidades. É isso que a gente faz aqui nesse Corpo Investidores e é o que eu faço com os meus clientes. Eu estou criando um clube de investimentos para quem também deseja saber mais, é só falar comigo. o que a gente começa a fazer com as pessoas que estão interessadas. A gente traça, a gente faz algumas perguntas, analisa o perfil do investidor para saber quais são os produtos que são adequados ao investidor. A gente também oferece, mostra, mostra para as pessoas as oportunidades que a Bolsa de Valor oferece. A gente explica e faz a pessoa entender o que o mercado de Bolsa faz e por que ele cria milhares todos os dias. a gente também ensina estratégias de sucesso comprovadas e utilizadas nos programas de investidores, sejam eles iniciantes ou profissionais. E a gente também dá oportunidade de você investir onde você estiver. Se estiver nos Estados Unidos, a gente vai te ligar. A gente tem... Muita gente achava que isso aqui... tem medo por não estar vendo, tocando, eu faço reunião por Skype. Para quem quiser saber mais, esse é o site escola de investidores.com ggabald.br é o meu Skype, o meu WhatsApp e o meu empresa é esse. E esse aqui é nosso endereço. Quem quiser, pode vir falar aqui com a gente, tirar suas dúvidas. Para quem gostou, dá uma curtida ali no YouTube, compartilha com seus amigos, mostra para quem tem interesse, para quem precisa, para quem tem necessidade disso. A gente está aqui para ajudar, para somar, porque a gente sabe que cada vez é mais difícil buscar rendimentos e ganhar dinheiro hoje no Brasil. Muito obrigado pela atenção de vocês e também nos comentários eu aguardo perguntas, tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.